Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais Bahia pra vocês. E nesse vídeo, vamos conferir a seguinte informação. Kauli foi escolhido o melhor jogador da rodada. E Kauli também está na seleção da rodada, juntamente com um atacante aí do Bahia. Vamos conferir aí a seleção da rodada, conforme Sofa Score. E a CBF detalhou aí as próximas rodadas do Bahia. Você vai saber os próximos jogos do Bahia neste vídeo também. Antes, eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do Bahia, te inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo. Ative também o sininho das notificações. Pois o Bahia tem o melhor jogador desta última rodada, onde o Bahia venceu o América pelo placar de 3x1. Pela segunda semana seguida, o Bahia tem o melhor jogador da rodada. Na rodada anterior, a 17ª, o Marcos Felipe foi escolhido o melhor no empate com o São Paulo. Marcos Felipe, que fez defesas espetaculares, foi o melhor da partida e também foi escolhido o melhor jogador da rodada 17. E nesta última rodada, a rodada 18, o Caule foi escolhido o melhor jogador. Bahia, portanto, tem mais uma vez o melhor jogador da rodada agora no setor de meio campo, colaborando com o sistema ofensivo do Bahia. Meia Caule, que fez um gol e deu uma assistência na partida contra o América Mineiro. É o representante do Bahia na seleção da 18ª rodada, juntamente com o atacante Rafael Ratão, que também figura na seleção. Já já vamos conferir aí como ficou a seleção da rodada. Dois jogadores do Bahia nessa seleção e muitos jogadores do Cuiabá também, né? É, o Cuiabá está bem no campeonato. O Meia Caule, que recebeu aí nota 8,9 do Sofa Score, o jogador mais bem avaliado da rodada, também foi eleito por votação popular na seleção da galera, tanto pelas redes sociais do Brasileirão quanto pela seleção do OneFootball. Olha como é que ficou a seleção da rodada. Tadeu do Goiás, o goleiro, Matheus Alexandre do Cuiabá, lateral direito, a dupla de zaga Adrielson do Botafogo e Alain Empereuro do Cuiabá. Fábio Santos do Corinthians, lateral esquerdo, e o meio de campo ficou assim, ó. Sobral do Cuiabá, Matheus Pereira do Cruzeiro, John John do Palmeiras e o Cauli do Bahia. E no ataque o Rafael Ratão, também do Bahia, e o Deverson do Cuiabá. Rafael Ratão, também, portanto, está na seleção da rodada, né? Ele que foi novidade na escalação, ele que começou como titular do Renato Paiva, fez um gol nos 3x1 sobre o América Mineiro, fez o terceiro gol, aliás, assistência do Cauli. E com esse triunfo, o Bahia deu fim aí a oito jogos sem vencer e 45 dias sem comemorar um triunfo. Em entrevista aí, pós-jogo, né, o Rafael Ratão, o novo titular do time de Renato Paiva, pensou que estava impedido e vibrou aí com a confirmação. Ele estava realmente em posição legal no lance, verificado aí pelo VAR, inclusive. Espero que seja o primeiro de muitos, disse o atacante do Bahia. E Ratão confia na reação do Bahia. Os novos jogadores deram um ambiente mais leve para o time e, a partir de agora, o Bahia é um novo time. Tomara que tenha essa sensação de que o Bahia caminha para novos tempos, novas esperanças também. Rafael Ratão, que deverá ser titular contra o Atlético Mineiro, domingo, no Mineirão, o jogo, às 11 horas da manhã. Falando em jogos, próximas rodadas aí, né, a CBF detalhou a tabela do Campeonato Brasileiro. Portanto, domingo, agora, dia 13, às 11 horas, tem Atlético Mineiro e Bahia. O jogo vai ser em Minas Gerais, no Mineirão. E domingo, o outro domingo, portanto, o Renato Paiva tem uma semana inteira novamente para trabalhar. No dia 20, domingo, às 16 horas, o Bahia recebe o Bragantino na Arena Fonte Nova. Depois, mais uma semana depois, dia 27, tem o Botafogo. Aí sim, uma parada duríssima aí. Às 16 horas, o jogo vai ser lá no Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos. E, dia 3 de setembro, já entrando aí no mês de setembro, o Bahia recebe o Vasco, né, o Vasco que é um dos que estão aí no Z4 aí. O Vasco que, inclusive, ganhou do Grêmio na última rodada, né, por 1 a 0. O Vasco, dia 3 de setembro, às 18 horas e 30 minutos, na Fonte Nova. Dia 14 de setembro, uma quinta-feira, o Bahia vai a Curitiba para enfrentar o Curitiba no Couto Pereira. E depois, dia 18 de setembro, o Bahia recebe o Santos na Arena Fonte Nova. É uma segunda-feira, o jogo vai ser às 20 horas. Bahia que está na 16ª posição, com 18 pontos. Aliás, o mesmo número de pontos do Santos, que é o primeiro time na zona do rebaixamento. Portanto, o Bahia não está tranquilíssimo, como diz o Renato Paiva, né. O Bahia ainda está sob risco, porque tem a mesma pontuação do Santos. E, se o Santos e o Bahia vencerem na próxima rodada, dependendo aí do número de gols, pode o Bahia cair, porque o Bahia se salva no saldo de gols. Então, as primeiras informações do Bahia aqui no canal, RK Bahia, pra você. Se gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, alô, torcedor do Esquadrão de Aço. Te inscreve no canal, te inscreve no canal, porque aqui no canal, RK Bahia, você sabe tudo sobre o Bahia. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. Tchau. 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 Tchau.